E ainda sobre esse assunto, por conta disso tudo, o Piauí terá um efetivo de mais de 60 brigadistas federais atuando no combate às queimadas. É que o governo federal autorizou, por meio de portaria, a contratação de brigadas federais temporárias para prevenção e combate aos incêndios florestais aqui no estado e em outras 19 unidades da federação. O governo do estado deve agora aumentar o efetivo de brigadistas nesse período agora das queimadas, nesse segundo semestre, onde os registros são maiores com a chegada do BR-Obró. Para falar um pouco sobre esse assunto, a gente está aqui no Ibama, na Zona Leste de Teresina, com o Gildenho Souza, que é coordenador estadual do Programa de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. Bom, de que forma esse efetivo de brigadistas deve aumentar, Judenho? Bom, é um programa do governo federal, Ibama Pré-Fogo, então as forças já estão constituídas, o contingente necessário diante de uma portaria inicial do início do ano. E que agora veio essa complementação orçamentária para absorver mais de 10 combatentes para esse período crítico que vai até dezembro. Qual é o perfil desses brigadistas? Bom, o perfil é exatamente aquele que submeteu uma aptidão física, aquele que tem uma capacidade de uma atividade de risco, então são pessoas que já foram submetidas a uma formação, então tiveram aptidão física, fizeram um curso de formação de 40 horas e ficaram na suplência. É exatamente esse contingente que ficou na suplência que a gente vai fazer o devido filtro, o rastreamento para poder se absorver nesse período. Bom, e quais são as características dos incêndios que já estão sendo registrados agora nesse período? Perfeito, as características são de grande severidade, magnitude, ou seja, com mais tempo ardendo a vegetação e se propagando cada vez mais com grande intensidade calórica, dimensão de destruição sobre os componentes ambientais e principalmente o alerta sobre os componentes também, os impactos sociais e também, por que não dizer econômicos, que atingem já as comunidades principalmente mais vulneráveis. A gente já pode fazer um balanço e comparar com esse mesmo período do ano em relação ao ano passado? Perfeito, na verdade vinha até uma margem de 25% a 22% aquém, ou seja, menor os exercícios em termos quantitativos. Mas em apenas uma semana, dia 26 até agora, no final do mês, tivemos aí 25% de aumento do acumulado em relação ao início do ano. Então, portanto, essa redução já foi equilibrada. Então, estamos com os mesmos indicativos e quantitativos e setembro realmente, teoricamente, é o mês mais crítico e grave para os combates emergenciais. Bom, apesar dessa redução equilibrada, né, que você mencionou agora, é sempre bom a gente falar de que forma é possível evitar essas queimadas aqui no Estado? Na verdade, mudança de política, né, de legislação. Então, como é um ato autorizativo, agora a gente é preciso, cada município e próprio governo do Estado, tentar para legislar sobre o fogo de hipótese alguma, mesmo para um efeito de produção econômica, de limpeza, ele tem que ser zero nesse momento. Então, setembro tem todas as adversidades e tem todas as variáveis que potencializam isso. Então, diante da severidade e da grande magnitude dos incêndios florestais, há realmente ter essa iniciativa legislativa de fogo zero no período de setembro, um ato restritivo, principalmente naqueles locais com maior problema de incidência. Obrigada, Judênio, pelas informações. Então, tá aí, olha, 63, né, em torno de 63 brigadistas devem atuar neste período mais crítico, agora no segundo semestre, aqui no Estado do Piauí. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Idria, pelas informações.